Olá meus caros, Charles por aqui e hoje nós vamos conversar sobre o que oferecer numa consultoria para a empresa de pequeno porte, qual é a consultoria ideal para uma empresa de pequeno porte. E a primeira coisa que nós temos que considerar é que o empresário da pequena empresa, o empresário da empresa de pequeno porte, ele costuma ser centralizador, ele costuma passar muito tempo nas questões operacionais, ainda não faz parte da realidade dele o pensamento em questões estratégicas, ele ainda não tem esse pensamento estratégico muito refinado. É claro que em algum momento ele pensou do ponto de vista estratégico o negócio, ele pensou no cliente, ele pensou no problema que ele resolve, o produto ou serviço que ele vai colocar, quem é o nicho que ele vai atender, quem é o cliente que ele vai atender, qual é o tipo de problema que o produto ou serviço dele resolve. Isso é pensar estratégico, mas quando a engrenagem começa a andar e ele tem que lidar com fornecedores, ele precisa lidar com os funcionários, contratar, demitir, precisa treinar, preparar, precisa lidar com as finanças do negócio, muitas vezes ele mesmo é quem vai ao banco, ele mesmo que faz depósitos, ele mesmo que faz todas as operações bancárias de pagamento, quando a empresa ainda é de pequeno porte, ela tem essa característica de que o dono ainda é muito absorvido pelas questões operacionais. Então não adianta você tentar forçar uma entrega voltada para as questões estratégicas, você tem que entrar na realidade do empresário naquele momento. Ele que ainda tem ali controles essenciais, controles financeiros essenciais muito rudimentares, uma solução talvez ali para dar clareza sobre os números do negócio dele, seja uma solução muito mais viável. Então caberia aí um diagnóstico econômico financeiro operacional, responder para ele, por exemplo, qual é o lucro da empresa, se esse lucro existe e onde está esse lucro? Muitas vezes o empresário muito voltado ali para as questões operacionais, ele acaba comprando em excesso determinados itens que não tem tanta saída e esses itens acabam se acumulando ali no estoque, depois perdem até a utilidade, muitas vezes ficam obsoletos ou ficam fora de tendência, isso acontece muito no varejo de moda, determinadas coleções ali, determinadas estampas que caem fora de moda e aí o empresário não consegue mais desovar aquele estoque e isso vai fazendo com que o lucro que a empresa está gerando fique ali retido naquele estoque que muitas vezes ele nem consegue mais dar vazão. O estoque é um setor em que o empresário da pequena empresa precisa ter muita atenção, porque se ele comprar errado, o lucro dele pode ficar todo preso ali no estoque. Essas questões operacionais, elas são, digamos assim, a maior necessidade ou a necessidade mais urgente do empresário da pequena empresa, compreender essas questões operacionais e sistematizar de modo que ele tenha controle sobre essas questões operacionais. Ele muitas vezes não tem uma DRE, ele não sabe exatamente se o lucro que a empresa dá é compatível com o capital que ele está investido ali, que ele investiu no negócio. Ele não sabe, por exemplo, se esse lucro, ele está em produtos acabados, se ele está sendo consumido pelo prazo médio de vendas que ele concede para o cliente dele. Tudo isso são questões que o empresário muitas vezes não entende, às vezes ele até acha que a empresa não é lucrativa. Embora ela seja lucrativa, mas o lucro está ali escondido ou num estoque de produtos acabado, no próprio estoque de mercadorias que ele comprou em excesso, ou no prazo que ele está dando com muita elasticidade para o cliente dele. Todas essas questões são muito mais viáveis para colocar numa consultoria para a empresa de pequeno porte. Os processos internos também ainda são rudimentares, as coisas são feitas ainda meio que no improviso. Então quando você chega com uma solução que torna mais eficiente o processo interno dele, que aquilo gera um ganho, por exemplo, evitando desperdícios, evitando o uso excessivo de determinados materiais, o consumo excessivo de determinados materiais, quando você reduz despesas, quando você reduz o desperdício, quando você reduz perdas, isso gera um ganho real que na percepção do empresário, da pequena e média empresa, especialmente da pequena empresa, nem todos da média empresa, isso também você vai ver que existe uma certa interseção dos problemas que afetam a empresa de pequeno porte e a empresa de médio porte também. A empresa de médio porte tem ali algumas características que ainda são presentes, que estão presentes nela, que são presentes também na empresa de pequeno porte e ela tem características já da empresa de grande porte que estão presentes ali, mas transitando entre esses dois polos, entre a empresa de grande porte e a empresa de pequeno porte, características das duas empresas. Nós vamos falar também sobre qual é a consultoria ideal para uma empresa de médio porte no outro vídeo. Mas aqui é importante você entender que para a empresa de pequeno porte, a consultoria ideal é aquela que resolve os problemas operacionais, que são os problemas mais urgentes e são os problemas sobre os quais o empresário está mais submerso. Ele ainda está muito preso aos controles essenciais, controles financeiros, caberia um diagnóstico econômico financeiro operacional, caberia ali um diagnóstico dos processos internos, se existem ineficiências, se existem muitas perdas ali e você pode evitar com algum, digamos, eliminando gargalos de produção, se for uma pequena indústria. Claro que isso vai variar também, não só em função do porte da empresa, mas também se é uma empresa de serviço, se é uma empresa que atua na indústria, se atua no comércio, se é comércio e serviço também, que é o caso da oficina mecânica, que ela é comércio e serviço, cada empresa tem as suas particularidades. Mas é importante considerar aqueles pontos comuns. Não adianta você tentar falar sobre código de postura, código de ética, valorização do trabalho humano, valorização, reconhecimento, políticas de reconhecimento e premiação para uma empresa de pequeno porte. Essas questões ainda são muito, digamos, distantes, porque a empresa ainda não possui o nível de maturidade necessário para abrigar esse tipo de solução. Ele ainda não está pronto, a empresa ainda não tem um nível de maturidade gerencial que recepcione essas questões, não é que são muito estratégicas, questões que envolvem mais o pensamento estratégico. Ela está muito mais vulnerável nas questões operacionais. E você, como consultor, precisa entender isso e oferecer soluções que estejam ali alinhadas com os problemas que são mais recorrentes, mais presentes e que mais tiram o sono do empresário e da pequena empresa, que são realmente a questão dos controles essenciais, controles financeiros, controles do próprio funcionamento, o controle de chegada e de saída de pessoas, quem abre a loja, quem fecha a loja, controle de estoque, todos esses controles são importantes. O controle de mercadoria, evitar a questão dos furtos, isso também é uma realidade, lamentavelmente é uma realidade da pequena empresa, da empresa de pequeno porte, a questão dos furtos, sabotagem, a questão de, enfim, dessas ineficiências relacionadas à falta de controles mais efetivos e dessa ineficiência de processos que não estão bem ajustados. Muitas vezes ali um gargalo de produção, o cara tem uma máquina que tem uma velocidade, mas ali na frente, na linha de produção dele tem um equipamento que já está meio ultrapassado e não tem a mesma velocidade do equipamento que fica na fase anterior da produção, aí você gera um estoque intermediário, isso é um gargalo horrível, porque você começa a acumular ali mercadoria parada dentro do próprio processo produtivo. Então, todas essas questões operacionais, elas exigem uma tratativa que você pode solucionar com a sua consultoria. Basta se debruçar sobre essas questões, se debruçar quais são os problemas que hoje o empresário da pequena empresa enfrenta e que você é capaz de solucionar com o seu conhecimento, com a sua especialidade. Então, na hora de definir quais são as necessidades, qual é a consultoria ideal para a empresa de pequeno porte, leve em consideração principalmente que o empresário da empresa de pequeno porte, ele é centralizador e ele precisa de uma solução para isso, para poder delegar, preparar a equipe, para poder recepcionar essas tarefas que hoje sobrecarregam o empresário da pequena empresa, normalmente é o primeiro que chega, é o último que sai, e isso deixa ele muito sobrecarregado, é importante ter uma tratativa para isso. E claro, também ter uma tratativa para as questões relacionadas à presença excessiva dele nessa área operacional. Ele tem muito pouco tempo para pensar nas questões estratégicas, como o concorrente, como as políticas de incentivo, muitas vezes até incentivo fiscal e material para aquele produto ou serviço que ele comercializa, e ele não tem tempo nem para se debruçar sobre isso, para aprender sobre isso, onde é que ele pode buscar esses incentivos. A questão tributária também, fiscal, gera muito problema porque ele não tem tempo para se conectar com essas soluções, porque está muito preso ali nas questões operacionais. Então, como consultor empresarial, o seu primeiro desafio para prestar um bom serviço à empresa de pequeno porte é solucionar, apresentar soluções para esses problemas que são recorrentes, são muito presentes na empresa de pequeno porte. O excesso de centralização por parte do fundador e o excesso do tempo que ele dedica às atividades meramente operacionais. Então, quando você cria ali meios para que ele possa sair um pouco disso, que ele possa sair um pouco dessa operação e ter uma visão mais clara sobre a empresa dele, olhando mais de cima a empresa dele e não lá de dentro do olho no furacão, você consegue ser muito mais efetivo, ter uma consultoria muito mais assertiva para esse nicho, para essa categoria de empresas. Então, por hoje era isso. Espero que tenha sido útil. Muito obrigado, grande abraço e até a próxima.